Ok, eu deveria já tá, Porchinha ainda tá envolvido na guerra, Oirante também, Sarag, Algir, whatever, também, isso aqui, tanto faz, enfrenta aí, a gente tem bem mais exército que eles, tecnologia à frente, aqui é tranquilo, cara que a gente só precisa terminar essa guerra aqui, lembrando que eu estou em guerra justamente com ele, né, só que a gente quer território aqui, principalmente esse território pelo menos. É um território que a gente quer, a gente quer fazer core nesse lugar, e principalmente a gente tá financiando a nossa guerra aqui também, né, galera, inclusive, nossa missão, tem alguma coisa aqui que faltou, ó, eu não fiz core nisso aqui, ah, só que não terminou ainda, né, eu vou conseguir declarar a guerra direto nesse cara aqui agora, né, você não se envolveria, se eu declarar em você, Oirante e Donghai vem, é bem interessante isso, na real, fato de Donghai e Oirante te defender, e aqui eu poderia colocar Oirante como, estranho, cara, Oirante não, é, vamos ver aqui o que vai dar, galera, o fato é, eu preciso começar a fazer paz com esses caras, essa província aqui é melhor, né, tá, esse aqui é o tratado com esse cara, definitivamente é, a gente pega tudo ali, ah, aqui a gente não vai pegar isso, perfeito, ah, e esse cara aqui, sinceramente, tanto faz, tem claim isso aqui tudo, né, uau, mas pelo menos uma dessas províncias eu preciso, ah, finalmente caiu, pronto, vamos lá, ah, primeiro com você, paz com você primeiro, ah, thank you very much, Não vai ficar com aquilo ali tudo, tá, galera, importante falar isso, poderia pegar tudo? Poderia, vou pegar? Não, preciso de grana, igual falei pra vocês, e agora é sua vez, só esses dois lugares, tá ótimo, na real, Ah, esses lugares aqui eu quero fazer core, tá, galera, esses lugares aqui eu quero fazer core, core nesses negócios, e o resto eu vou entregar pra Yeren, Yeren se vira, Yeren, meu querido, ah, Grand Province, ok, certo, né, tá certo, ok, perfeito, maravilhoso, de volta, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá então, sei lá, vem pra algum lugar, ah, e aqui eu vou declarar guerra em você, Yeren vem, se eu colocar ele com o Kobili, agora vem, agora tá de boa, e Dong Hai vem também, legal, ah, você vem pra cá então, tá, você vai cuidar de Dong Hai, eu preciso dos meus outros exércitos aqui, ah, Ah, Janzo foi liberado, liberado aqui, ah, aliás, é, perdão, Korshin, Korshin foi liberado, só que ele não perdeu, é, tá bom, tranquilo, vamos colocar esses caras no lugar dele, que vai dar certo, let's go, vamos colocar ele, cadê? Oh no, quantos anos que esse cara tem? Zero? Fala certo, WikiClaim, legal, ah, agora, olha só, galera, declarar guerra aqui, chamar Oirat, e nosso objetivo vai ser Sarto, tá, e deixa todos esses caras aqui entrar na guerra, não tem problema não, 26k de regimentos, mas grande parte vai ser de Oirat, e eu sinceramente acho que eles estão mais perdidos do que tudo, né, tá bom, Sarto, coloca Oirat, let's go, ok, Kors terminados com sucesso, maravilhindo, eu posso converter esse negócio em 500 mil anos que vai levar, vamos converter, salvo engano essa conversão, ela é aqui, transformar isso aqui em estado, colar um sigo, colocar alguém aqui, igual esse cara aqui do Inforce Religion Unit, mais um Dimensionary Strength, e daí ao invés de gastar 50 mil anos, a gente gasta só 40 mil anos, e se eu tiver o cara do Dimensionary Strength, eu tenho, mas ele é extremamente caro, a gente não vai colocar ele ainda, tá, seria interessante colocar o cara do National Unrest, afinal de contas eu já tenho rebeliões everywhere, certo? Vamos colocar o cara do National Unrest, porque Unrest, Unrest é um problema, Unrest é um problema, inclusive aqui é um problema, aumenta aqui, pra gente não ter tanto problema assim, aumenta aqui, porque eu não quero ficar sofrendo com isso aí, aumenta aqui, porque eu não quero ficar sofrendo com isso aqui, sofrendo, aqui também sofrendo, estamos sofrendo, eu não gosto dessa sofrência aqui, aumentou, 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 pronto, ok, ok, eu posso dar tech up, pega aí, techzinha 5, bem a frente de Ming provavelmente, é, outro momento pra declarar guerra em Ming seria agora, repara, Ming, tem um monte de exército aqui embaixo, ó, a gente consegue refazer aquela siga ali tranquilamente, eu poderia fazer esse tratado aqui, pegar uma grana, não é uma ideia, vamos ver, é, bem de boa, E isso aqui eu ainda posso dividir com Yeren, então, eu realmente poderia fazer isso aqui, tá cuidado, realmente poderia fazer isso aqui, mas eu vou fazer por último, primeiro o tratado de paz é com Oirat mesmo, ah, Oirat, e aí meu querido? Ah, tá zoando, pô, eu tenho que vir fazer sig, não, aí não, pô, é sério isso? Bom, aí zoou o rolê, né, tá bom, é uma graninha, né, dá pra gente sobreviver aqui, mas, não era o que eu tinha em mente, não, Contudo, se eu ficar nessa guerra aqui, essa guerra vai ser bem onerosa, então, o Trade Node você tá controlando, esse de cá, né, nem o Trade Node vale a pena, O Reparations já tá, já tá ativo, o Reparations e grana, tchau, realmente não vale a pena ficar naquela guerra ali, galera, tipo, simplesmente não vale a pena, pronto, isso aqui é um tratado de paz que a gente pode fazer, ele ia pegar basicamente tudo e deixar só a capital pra lá, grana, e tá ótimo, pillage, ainda dá pra fazer pillage, Faz pillage, aí, a galera não vai gostar, mas, tipo, quem não vai gostar? Não interessa, tanto faz, ah, tá bom, pega aí, deixa eu fazer os, as tranqueiras aqui, Centraliza, centraliza, legal, ah, deixa eu começar a fazer uma coisa aqui que a gente vai precisar, tá, antes que a Coreia faça amigos, A Coreia tem 11k de exército, tá, com attack, ah, em dias, importante ficar de olho nisso, a gente não tem nada de renascença, tá vendo? Isso aqui também é importante, ah, queremos melhorar isso aqui? Não, não queremos, vamos ver se tem algum lugar com, com goods producer decente, Ok, ah, vamos com Tribal Conquest, mesmo, é nóis, minha esperança é que ele me ignora e vá fazer siege em mim, eu acho que o meu siege time tá, Nossa Senhora, 39 dias, tá zoando, pô, tá, vamos contratar alguém aqui, decente, Moral of Arms, decente, beleza, A diferença de qualidade de exército é boa, né, deveria ter olhado isso antes, Geren fez até bastante exército ali, boa, Geren, Vai ser bom ter vassalo, galera, de verdade, esse forte aqui é o pior, tá, de derrubar, ah, o resto ele tá em Formlands, E daí a gente tem grande vantagem contra os coreanos, mas enquanto eu derrubar esse forte aqui a gente não pode fazer nada, E eles tão subindo exército, tá vendo? Eu tenho 19k, tá, eu não preciso fazer isso aqui, que esse cara tá movimentando pra cá, Ele não vai cortar a movimentação dele, tá vendo? Tem que esperar ele travar, pode subir aqui, 20k, 20k power, ou National Tax Modifier, e Corruption, e Corruption, um pouquinho melhor pra gente, Yeeey, Klaus Bridget, quem sabe agora, né, galera, quem sabe agora, descer esses caras pra cá e vamos ver o que vai dar, Terminou dos Estados Papais? Terminou, meu querido, mano, ok, thank you, Ah, qual é essa, entrega aí, vai, todas essas coisas, peguei o forte, peguei, ok, então todas essas coisas, Coreia, e... Ainda bom pegar o War Reparations, né, cara, Ming não vai gostar? Uau, não, pô, Ming tá zoando, amizade, Ming da amizade, isso que eu tô com 100% de Spy Network, tá, galera, tá todo mundo contratado de paz, né, Tirando Ming, o resto tá todo mundo contratado de paz, então vamos fazer isso aqui mesmo, galera, pronto, Esse forte aqui, a gente quer manter ele, ele segura a Coreia, basicamente, de subir, Segurando um ponto que não é bom pra gente, não acho que esse forte aqui é bom pra gente, Então vamos tirar isso daqui, vamos lá, vamos centralizar o poder aqui, galera, Porque o poder é de vocês, entendeu? E aqui a gente vai fazer Raise, 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 Ok, não deu, esse forte aqui a gente vai mandar embora, e o resto a gente vai fazer Core Owl, Juno isso aqui, Core Owl, pronto, ok, thank you very much, todos vocês iam pra cá, Meu naviozinho, cadê? Aqui, menos você, menos você, une aqui, beleza, ok, por favor, vem, O que? Você? O que? Explora, aqui, ó, explora lá, por favor, vocês se unam aqui, Aqui eu tenho alguns galeões de combate, eu não quero galeões de combate, prefiro não ter galeões de combate, Ah, isso libera espaço pra quantos navios? Três navios, então mais três, O que? Tem raio de motivos que eu não tá explorando ali, pronto, agora explora, né? Eu estava sem Colonial Range, isso explica o do porquê que ele não tava, Ah, ele ainda não explorou ali, oh God, sério, jogo, não faz isso comigo, porra meu, o que tá fazendo? Não, não, West Pacific Sea, não foi isso que eu pedi, meu líder militar foi embora, Eu quero o cara da colonização, ah, expansão agressiva, eu acho, I don't know, vou esperar, Ah, logo o cara que foi embora, e aí? Vai, termina lá, vamos ver se a gente consegue explorar lá depois, Ô Ming, e aí, e amizade? Virou meu aliado? Cara, why? Pelo amor de Deus, é só explorar ali em cima, Você tá explorando aqui embaixo? What the fuck? Quantos obstruídos com o Mongolian orat? Ah, mais dois anos, eu acho, a janela aqui é pequena, Porque você é aliado da Coreia, se eu declarar guerra em você, provavelmente a Coreia te ajuda, né? Inclusive, já vamos me preparar pra isso aqui, porque vai acontecer, Ah, Mongólia, 7k, você tem 7k também, prova, pera aí, não, eu pensei que esse cara tava com... Ah, como você tem 52 de tradição, tá zoando? Tá, a gente precisa fazer coisas aqui, né? Tem esse lugar aqui que tem chá, que é um bom, poderia tentar melhorar, faunar o negócio aqui, Ah, não sei se vale a pena, 32 de dev, uau! Cara, isso aqui é Confucian, você tá zoando, pô, minha capital é Confucian. Tá, eu realmente preciso esperar isso aqui e terminar de converter. 31 de outubro de 64, tá bom. Pera aí, daí a gente vai comprar o que a gente tem que comprar. Vou ficar acima dos pontos, fazer um cliquezinho aqui, só pra não perder. E os navios não conseguem fazer o que a gente tem que fazer lá. E aí? Keep Calm and Ride the Roars. Vai tentar migrar a cultura pra Mongólia e formar o grande Império Mongólia ou você quer chegar nessa campanha? A galera tá curiosa. Envolve o Império Mongólia? Envolve o Império Mongólia. Vai ser só o Império Mongólia? Não vai ser só o Império Mongólia. A gente poderia abraçar a Renascença agora. 023, 046, 071. Ou a gente poderia... Cara, eu coloquei Instituto Spread, eu sou um animal. Ai, Deus do céu. Fala sério. Eu não sei jogar mais Europa, galera. Deveria ter deletado esses cavalinhos, galera. Mandei mal. Ah, e outra coisa. Tá, o Tratado de Paz já foi. Você é aliado com quem? Com o Dead, que é esse cara aqui em cima. Eu preciso declarar minha... What? Como assim? Sem causa dos Belly. Eu vim pra cá pra gente preparar o ataque. Vamos tirar esse cara da guerra primeiro. Depois a gente tira o nosso outro... Nossos outros amigos aqui. Tava de aliado. Deixa eu ver aqui. Chagatai, quer ser meu aliado? Quer? Beleza, é nóis. Oi, Arkham. Não, Chagatai é melhor. Uzbek. Ah, Uzbek quer ser aliado, mas ele tá defendendo contra o Muscle. Então agora não é uma boa ideia, né? Ah, boa ideia, né? Meu querido. Tá, vamos aliar com o Chagatai? Nem que seja pra depois desfazer essa aliança. Pode ajudar a gente até em números. Na hora de ter problemas com coalizão. Vamos declarar? Declaramos. What? Humiliate? Não. Tá zoando, pô. Mongólia? É, Mongólia. Tá certo. Tá certo, tá certo. Ah, pera. Se eu declarar em você, quem vem? O Dead, o quê? Tá certíssimo, galera. E aqui a gente vai... Oh, no. Bom, não tem problema, não. Declara aí, hein? Ah, vamos declarar por... Jude. É o Causbelly. Ah, vou ser o cara que tem Siege, né? Você vem pra cá. O cara vem pra cá, pronto. Vou pegar esse cara aqui, fazer Siege nele já de uma vez por todas. E não deixar ele escapar. O Solidente vem pra cá. E aqui a gente deixa só os três necessários. Também vem pra cá. Eu não sofri atleta, porque atleta vai ser um problema aqui, galera. Deixa eu ativar o Aggressive Expansion, que a gente vai precisar mesmo. Embrace a gente não precisa agora. Ah... Isso aqui tanto faz. Acho que não vale a pena pegar agora. Eu estou com problemas, né? Eu fiz Warne e tudo. Falta muito? Não falta muito. Dá pra resistir aqui. Ok. Vamos lá, não saia daí. Obrigado. O importante era não sofrer o atleta aqui. Tá. Ah, o que você está fazendo? Nada. Você pode ir pra Siege Mode, eu acho. Aliás, não. Seja... Supportive mesmo. Vem pra cá. Vem comigo. Vamos lá. Você é Supportive. Fica mal. Supportive. E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai.